É extremamente importante para a nossa equipe, estamos empatados em pontos, eles levam a vantagem de ser primeiro porque tem um número maior de gols, mas nós vamos trabalhar essa semana, aproveitar bem ela, primeiramente recuperar os atletas que estão sentindo dores musculares ou então estão sentindo alguma pancada mais séria para que no sábado a gente possa estar com o time completo para buscar uma vitória tão importante. Cada partida da Copa do Nordeste Sub-20 é uma decisão, passa a ser mais uma decisão contra o Ceará, como é que tem que fazer, qual o segredo para parar o Ceará, porque eles estão tentando também decifrar vocês para parar o River. Pois é, o segredo é continuar trabalhando dentro daquilo que nós temos de pretensão, trabalhar bem a parte ofensiva, trabalhar bem a parte defensiva, trabalhar bem as finalizações para que quando nós conseguirmos criar e jogar nós possamos definir com qualidade. E é isso que eu vou fazer durante essa semana, trabalhar mais ainda o conjunto da minha equipe, passar para eles que acima de tudo tem que ter humildade, pé no chão. Lógico que é bom sempre ter elogios, mas a gente tem que ter a cabeça fria e quando chegarmos a hora do jogo estar preparado para desempenhar o papel que eu vou pedir para cada um deles desempenhar no sábado. Esse jogo contra o Ceará passa a ser o maior termômetro para você saber realmente como é que você está com a sua equipe na competição? Sem dúvida, é o jogo que muita gente está esperando, né, por ser as duas equipes mais qualificadas e com o maior número de pontos no grupo, mas eu vou trabalhar bem essa parte psicológica dos meus atletas para que sábado a gente possa errar o mínimo possível e acertar o máximo, né, e eu tenho certeza que eles estão focados, estão cientes de tudo aquilo que a gente pode realizar nessa Copa do Nordeste e buscar a nossa classificação. Logicamente que esse jogo não definirá realmente a primeira colocação, mas dará um passo importante para que a gente possa conseguir essa classificação de um time só em cada grupo. No jogo de sábado o torcedor compareceu, nesse agora tem que comparecer o maior número ainda? Maior número, nos apoiar bastante, nós vamos necessitar realmente do nosso torcedor, é importante o apoio deles para que os nossos atletas se sintam realmente fortes, né, e que possam realmente deixar tudo dentro de campo para que a gente consiga essa vitória e a gente está esperançoso realmente que tenha o maior número possível de torcedores no nosso estádio.